Um jogo de cartas, em que se usam 36 cartas únicas, 4 naipes, ouros, copas, paus e espadas, com cartas numeradas de 1 a 9 em cada naipe. Uma mão é um conjunto de 9 cartas, que podem estar ordenadas conforme o jogador quiser. Muito bem. Quantas mãos de 9 cartas são possíveis? Pensemos. Há 36 cartas diferentes. Cada naipe tem 9 cartas. Há 4 naipes. 4 vezes 9 dá 36. Mas pensemos nas cartas como sendo de 1 a 36 e vamos escolher 9 delas. Começamos por pensar assim. Tenho 9 posições na minha mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Vou pegar em 9 cartas para a minha mão. Para a primeira posição, quantas cartas tenho disponíveis? Bom, há 36 cartas únicas. Portanto, para ocupar a primeira posição, podem ser 36. Mas isso não é o total da minha mão. Para a segunda posição, quantas restarão? Já tirei uma, logo restam-me 35. Para a terceira, 34. E continua por aí adiante. Depois, 33, 32, 31, 30, 29 e 28. Portanto, haverá uma tendência para dizer que há 36 vezes 35, vezes 34, vezes 33, vezes 32, vezes 31, vezes 30, vezes 29, vezes 28 possíveis mãos. Isto seria verdade se a ordem importasse. Seria verdade se... Imaginem que tinha a carta 15 aqui. Vou escrever aqui. Imaginem que tinham 9 de espadas aqui e depois várias cartas. Isto seria uma mão. Teria mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas. Noutra mão, poderia ter as 8 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois, o 9 de espadas. Se as considerássemos mãos diferentes, porque embora sejam exatamente as mesmas cartas, estão ordenadas de forma diferente, o cálculo que acabei de fazer faria todo o sentido, já que nos baseámos na ordem. Mas dizem-nos que as cartas podem estar ordenadas conforme o jogador quiser. Portanto, a ordem não é relevante. Então, estamos a contar o mesmo conjunto de 9 cartas várias vezes. Estamos a contar todas as possibilidades de ordenar as mesmas 9 cartas. Para isso não acontecer, temos que dividir isto pelo número de formas como as 9 cartas podem ser rearranjadas. Quantas são as maneiras diferentes de rearranjar 9 cartas? Se tiver 9 cartas e escolher uma delas para a primeira posição, significa que haverá 9 possibilidades de pôr algo na primeira posição. Na segunda posição, terei 8 possibilidades. Como já gastei uma na primeira, restam-me só 8. Depois 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na última posição, só restará uma carta. A este número, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Começamos em 9 e multiplicamos todos os números inferiores a 9, todos os números naturais inferiores a 9. A isto chamamos 9 fatorial e representámos-lo usando um ponto de exclamação. Se quisermos calcular todas as formas de obtermos diferentes combinações de mãos, isto representa o número de mãos, se a ordem nos interessasse. Mas, depois, temos de dividir pelo número de diferentes ordenações de cada conjunto de 9 cartas, para não as contarmos múltiplas vezes. Desta forma, obteremos uma resposta. A resposta certa. Estamos esperando um número gigantesco. Vamos lá calculá-lo. Temos 36, vou puxar isto um pouco para a direita, 36 vezes 35, vezes 34, vezes 33, vezes 32, vezes 31, vezes 30, vezes 29, vezes 28, a dividir por 9. Posso fazer assim. Use aqui um parênteses. a dividir por, abri parênteses, 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Espero que a calculadora aguente isto. Deu este número, 94.143.280. Vou passar isto aqui para o lado para poder ler. Este número aqui é igual a 94.143.280. E esta a resposta a este problema. Há 94.143.280 possíveis mãos de 9 cartas neste caso. O que fizemos foi calcular isto passo a passo. Mas, na verdade, há uma fórmula que faz basicamente o mesmo. A fórmula como denotámos isto é, temos 36 coisas e destas vamos escolher 9. A ordem não é relevante. Por vezes aparecerá representada da seguinte forma. De N escolhemos K. De N escolhemos K. Representemo-lo assim. Então, o que significa isto? Tínhamos 36 coisas e escolhemos 9. Este numerador era 36 fatorial. Mas 36 fatorial continuaria por aí adiante. 27, 26, 25, etc. Mas nós retivemos apenas os 9 primeiros fatores após 36. Então, esta parte não é apenas 36 fatorial. É 36 fatorial a dividir por 36 menos 9 fatorial. Quanto é 36 menos 9? É 27. É 27 fatorial. Pensemos um pouco nisto. 36 fatorial é 36 vezes 35 e continua até 28 vezes 27 até chegar a 1. Isto é 36 fatorial. O que é 36 menos 9 fatorial? É 27 fatorial. Se dividirmos por 27 fatorial, 27 fatorial é 27 vezes 26 até 1. Isto e isto é exatamente o mesmo. Então, para calcularmos 36 fatorial a dividir por 36 menos 9 fatorial, teremos de ter em conta apenas os 9 maiores fatores de 36 fatorial, que é precisamente o que temos ali. Então, isto e isto, depois dividimos por 9 fatorial, dividimos por 9 fatorial. A isto dá-se o nome de combinações de 36, 9 a 9. De 36, escolhemos 9. Também é possível que vejam esta fórmula assim. De n, escolhemos k. E isto é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. E também no denominador k fatorial. Esta é a fórmula geral. Se tivermos n coisas e quisermos calcular todas as maneiras possíveis de escolher k coisas, entre essas n e a ordem não interessar, o que interessa é as k coisas que escolhemos e não a ordem pela qual as escolhemos. Foi isso que fizemos. O que é isso que fizemos?